O que bateu aqui vai ter relaxado, o que relaxou, voltei, é um fluxo de movimento que vai seguir. Ele é pesado, certo? Eu deveria bater e projetar. Então, basicamente, toda situação tem uma reação positiva. Sérgio, espera. Deixa um conto, plante o braço. Essa super fistura vai gerar uma dor. Qualquer objeto, com sua mão, mediante uso apropriado, serve como um tipo de arma. Uma caneta dessa, basicamente, pode porque ele tivesse uma faca. E ele possa entrar no movimento lateral. Qualquer objeto é uma arma. Qualquer objeto pode ser utilizado. Basicamente, um, dois, três, um, quatro. É uma arma. Se você quiser colocar, uma artéria temoral, a calça que vão permitir um ataque nela, um patente de cima. Se tivesse uma calça, um moletom, uma calça com pano, que permitisse ser feito durável, não pode ser feito durável. Artérico, femoral, batata O que a gente falou de regiões de pescoço? Regiões de braços e atuem muito Existem desenhos de coisas Esses desenhos de pescoço, você pode O conhecimento de anatomia Humana, pelo menos básico E a capacidade de você conseguir ter uma reação Por vista de bem, basicamente de treino E persistência Explicado, é não mesmo Isso é uma ilusão que a maior parte das pessoas tem A diferença de uma alimentação de faca Mas pra cá, pra cá, é absolutamente linda Se fosse uma faca de dois cortes Um corte, eu posso segurar aqui O problema é que as pessoas seguram aqui Uma faca de dois cortes, se você segurar aqui Que é uma faca de combate, ela tem dois cortes Eu estou me olhando um corte dela segurando aqui Fora que no movimento eu posso bater e cortar o meu braço Numa luta com faca ou outra faca, que a gente quer dizer de trânsito ou burro Se eu tiver aqui, eu não falo quanto esse Se eu tiver aqui, basicamente com uma lenda Você também teria algo em torno de vinte centímetros, vinte centímetros O que uma luta seria basicamente viver ou morrer Se fosse um ataque aqui, a movilitação não tem absolutamente nada Corta na corada Eu estou tentando, eu posso tentar agora Basicamente o fio, o pereza Se eu passo o fio, corta mais forte pra mim Ele corta por mim Se o movimento não vem em mim Eu não tenho que defender o movimento Eu estou defendendo o movimento Quando o movimento basicamente vem em mim Então você tem que chamar o movimento pra cima de você Basicamente você vai chamar o movimento É tendencialmente, mais difícil defender da pessoa que sabe que eu faço Do que aqui Porque ela nunca vai entrar em você Porque tem certas maneiras de entrar Que ela vai tentar pisar de retalhar E não entrar no ponto vital Só que isso ninguém sabe aqui Então isso não é uma preocupação tão longe E qualquer estrutura Constitucionalmente